Vou embora pra bem longe Já briguei com minha esposa Me deixou na solidão Hoje vive abandonada Sem carinho desprezada Andar nessa solidão Hoje vive abandonada Sem carinho desprezada Andar nessa solidão Tinha tudo o que queria Quando morava comigo Tinha tudo o que queria Quando morava comigo Hoje vive lamentando Pelas suas chorando Chamando por seu marido Sei que o mundo lhe ensinou Você sabe como é Sei que o mundo lhe ensinou Você sabe como é